Uma das maiores vantagens do cooktop de indução está na sua tecnologia de acendimento. As bocas só acendem quando estiverem com uma panela com fundo de ferro sobre ela e apenas o interior da panela esquenta, enquanto o seu redor permanece na temperatura ambiente. Pensando em oferecer um modelo com bom custo-benefício, a Midea lançou o CYB40P2, um cooktop de indução com funções bem interessantes. É sobre ele que eu vou falar hoje aqui e agora neste vídeo do seu amigo Kevin Smith. Portanto, por gentileza, como sempre, eu peço que você marque aí a sua presença com aquele like inteligente. Se você vem assistindo aqui os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, é claro que eu convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. Como a maioria dos cooktops de indução, este modelo da Midea vem com o painel TOUCH, o que torna aí o seu uso mais prático e sofisticado. O sistema slide control deste painel é muito interessante, porque com ele você basta deslizar o dedo no painel para selecionar a temperatura que você deseja, o que é muito interessante e muito fácil de usar também. A superfície dele é vitrocerâmica, claro, o que facilita bastante a limpeza e sujeita a esperar no cooktop de indução. Ele tem uma trava de segurança que bloqueia o painel de controle do aparelho para impedir o uso não intencional. A segurança é um dos grandes pontos positivos deste cooktop. Ele tem um timer muito inteligente, que é o timer para cada boca individual do fogão, o que dá aí muito mais praticidade, você pode controlar muito mais precisão cada tipo de alimento que você está fazendo ali na hora de usar o cooktop. São nove níveis de potência, dá para você fazer qualquer tipo de prato que você imaginar, além da velocidade, que é muito mais rápido você preparar alimentos no cooktop de indução do que em qualquer outro tipo de modelo de fogão. Ele também tem um modo turbo, que vai gerar um cozimento mais rápido nos momentos que você tiver mais pressa, e necessidade de terminar mais rápido, já que essa função turbo vai aumentar bastante a potência dele. Ele tem um sistema de extra segurança, que é um sensor de extra segurança, que faz o aparelho desligar automaticamente quando uma panela é removida da superfície, o que é muito legal também, que dá mais segurança ainda no uso deste cooktop. A trava de segurança dele bloqueia o panel de controle do aparelho para impedir o uso não intencional, como disse, e esse cooktop ele só funciona com panelas para indução, você tem que ter panelas próprias que... porque ele não funciona com panelas convencionais, por ser o modelo de indução, normalmente se usa aquelas panelas de fundo triplo, tá? Então, pessoal, ele tem um... embaixo dele tem um cooler, que resfria todo ele, o sistema. Você deve utilizar uma boa instalação elétrica, é importantíssimo nesse cooktop, a instalação elétrica é vital. Provavelmente você vai ter que usar cabos de bitola 6, que são cabos mais grossos, mais robustos para esse tipo de produto, tá? Então, capricha na instalação, a Mideia tem uma assistência técnica boa, que faz a instalação para você, para que você mantenha a segurança no uso desse equipamento. No D-Mais, é um excelente fogão, fácil de usar, extremamente eficiente no preparo dos alimentos, a segurança, a configuração de segurança dele é muito boa, muito confiável, e ele tem um preço muito bom, bem abaixo dos modelos de indução que tem aqui pelo mercado. Eu deixo para você te ajudar o link de referência com o menor preço dele, aqui na descrição desse vídeo, tá? É um produto muito bom, vale muito a pena, eu recomendo, como opção de custo-benefício, sim, se você está querendo fazer um upgrade aí na sua cozinha, ter um equipamento de coxão muito mais eficiente. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou aqui, deixo nos comentários, vejo vocês no próximo vídeo.